Eu estive na bem da teca Luz do sol brilhava em você Li um livro tão devota Coração bateu sem querer Olhos presos na história Eu não conseguia parar de olhar Sorri tímido de lado Será que vai me notar? Menina dos livros e sonhos Meu coração te encontrou Na biblioteca te amo Foi inútil e mudou Trabalhando eu ficava ansioso Passava perto só pra te ver Imagina virava, suspirava Você é tudo que eu quero ter E agora? Será que eu falo? Será que vou me confessar? Coração dispara Não é fácil Teu sorriso me faz sonhar Menina dos livros e sonhos Meu coração te encontrou Na biblioteca te amo Foi inútil e mudou Olhos presos na história Eu não conseguia parar de olhar Sorri tímido de lado Sorri tímido de lado Será que vai me notar? Menina dos livros e sonhos Meu coração te encontrou Na biblioteca te encontrou Na biblioteca te amo Foi inútil e mudou Sorri tímido de lado Trabalhando eu ficava ansioso Passava perto só pra te ver Página virava, suspirava Você é tudo que eu quero ter E agora? Será que eu falo? Será que vou me confessar? Coração dispara Não é fácil Teu sorriso me faz sonhar Menina dos livros e sonhos Meu coração te encontrou Na biblioteca te encontrou Na biblioteca te amo Foi inútil e mudou Tchau! 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 Tchau!